Oi, eu sou Dini, vocês são revintos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no murder, junto com a Belinha. Oi, gente! E junto com a Nini. Oi, gente! Então, hoje a gente vai jogar algumas partidinhas. E se vocês estiverem ouvindo o meu cachorro latindo, não liguem, é porque tá impossível aqui mesmo. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal das duas que vai estar aí na descrição e bora lá! Começou, gente, aqui, o que vocês são? Inocentes. Ah, 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 que tá, eu sou inocente. Com certeza, inocente como eu sou. Eu sou super inocente, meu Deus. Oi, Brancão, tudo bem? Brancão, Brancão. Vamos bater um saco. Moça, meu Deus. O quê? Gente, eu dei um pulo aí, eu fui. E buguei aqui no teto. Oi, meu Deus. Ai, velho, meu Deus. Meu Deus do céu, eu fiquei bugada. Não sei se vai dar pra fazer essa perna. Sei lá, num lugar eu pulei e eu fui bugada. Faltam as minhas pernas lá. Meu Deus, eu quero achar. Eu quero ver essa cena. A Belinha tá muito quieta. Eu? Eu tô até demais. Não, eu não tô quieta. Meio estranho isso. Eu tô com medo? Eu tô sentindo que é Belinha. Não, ufa que não sou eu. Como que? É uma loira. É uma loira. Que é assim, ó. Que é capaz de... Cara, eu acho que era. Era uma loira. Nossa. Então, gente, aqui o Brancão matou ela. Esse é o Brancão, gente, ó. Esse quadradão é o Brancão. Brancão, novo personagem do vídeo. Então, gente, bora pra mais uma partida. Começou. Estou sentindo que é a Nini. Eu? Ninguém, o que que eu sou, no caso? É a Nini, tenho certeza. Tô sentindo o silêncio dela. Não, não, nada a ver. Nada a ver. Ó, vou iluminar aqui os ares com meus vagalumes. Meu Deus. É, vagalumes, né? Eu só toquei com meu tode, gente. Deixa eu toquei com meu tode. Eu tinha coisa de culpa feliz. Gente, viu? Tô aqui. Eu tenho. Eu tô muito suspeitando aqui de todo mundo. Olha o sujeito que tá atrás de mim. De todo mundo. Cada pessoa que você vê é ela. É suspeita. Tudo é suspeito pra mim. Pois é, né? Essa moeda aqui que eu peguei é suspeita. É tudo suspeito. Oi. Ai, velhinha. Eu sei dar. Nossa, uma menina aqui de vestido de uma casa de papel. É, gente. Ela tá preparada. Olha aqui, amada. É o fumo. A touca dela ali no cabelo. Eu não vou ficar perto de você não, Belinha. Você é maligna. Eu não. Verdade. Ela foi lá no esconderio. Não, acho que eu traço. Obrigada, tia. Eu tenho oito moedas. Eu a... Não, o murder. O murder. O murder. O murder. O murder. É uma menina loira. Menina loira. Ela tá ali parada. A Miela. Ela tá lá. Ela tá lá. Sai, olha quem sai daqui. Ai, todo mundo na minha frente. Ai, não. Ah, tô vendo. Tô vendo. Corre, Belinha. Eu, 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 meu Deus. Nossa. Meu Deus. O Brancão aqui, gente. O Brancão. O Brancão. O Brancão. Melhor, olha aqui. Ela tá escondida ali. Ela não vai ganhar. Ela tá de campeonato. Ela... Ai, não. Meu Deus. Eu vou morrer. Ela parou de te seguir. Oi, meu Deus. Tudo bom? Oi, tudo bom? Eu vou me arriscar. Ai, eu não. Ai, meu Deus. Alguém tem que se distrair ela. Pra ela sair da arma. Oi, eu. Não, não rolou. Não rolou. Morri, Fernanda. Morri. Morri. Também morri. Vocês morreram também? Sim. Sim. Morri na frente. Eu quero expectar. Só que a tela bugou aqui. Aê. Deixa eu ver. A minha também já bugada, mas... Tá. Ali. Ai, se... Olha meu corpo ali. Nossa, todo mundo morreu ali, né? Tipo... A gente tá voando. É. Ela sai de camper. Não pode. Olha eu fazendo espacate, gente. Eu tô dando um portal no ar. Verdade. Pronto, olha ela ali. Meu Deus. Ela foi tudo com a mineira. Ela saiu da arma. Tem um menino, tem uma menina. E tem... Ai, eu sei. A menina que foi muito ser a... Ah, não. Agora você tem a Liliana. E só tem elas duas. Olha, olha. Eu não sei quem vai ganhar. Eu tô com medo. Eu acho que a Liliana vai ganhar. Aê. Nossa, eu tô a única pessoa. Mas você apresentou a nós. Então, vamos aqui pra mais uma partida. Começou. Meu Deus. Vai ser com a Belinha e com o Brancão. O Brancão. O Brancão. Hashtag Brancão. Você assistiu o vídeo até aqui. Coloca hashtag Brancão. É, hashtag Brancão. Hashtag Brancão, gente. Brancão, seu amigão. Ai, socorro! O que foi? Quem quer? Quem quer? Não, eu não moria porque a pessoa me deu o trade lá. Ai, nossa, que inglês. Nossa. Ai, bugou. E não quer sair. Eu vou te dar resete. Tá, ok. Vou dar resete. Eu vou me encerrar. Agora eu vou observar todo mundo. Meu Deus, olha que é Belinha. Olha, a Nini é xerife. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Olha, eu não sei. Eu tô suspeitando, gente. Belinha, qualquer suspeito aí já fala. Eu sou alguém muito ruim como xerife. Então, provavelmente, eu morro. Eu vou morrer, provavelmente. É, eu sou muito ruim, mas eu não sei. Se tu morreu, eu pego a arma. Eu sou ruim. Eu sou ruim, ruim mesmo. Ai, tão olhando o meu corpo. Isso é crime. Eu preciso de moedas. Eu tô com uma única moeda. Eu tô com oito. Nossa. Não, eu tô no lugar das moedas. Meu Deus, aqui tem muita moeda. Nossa. Eu acho. Ai, ele deu resete. Era esse menino aqui. Eu vi ele dando resete. Ele deu resete. Ele tava pra parar. Nossa. Ele deu resete, então eu ganhei. Ele tá me dando trade lá. Nossa, trade. Então, gente, bora aqui pra mais uma partida. Começou. Nossa, uma menina assim. Aqui no seto, bugada. Nossa. Olha que velhinha. Olha que burro velhinha. Meu Deus. Eu quero bugar. Coitada, gente. Eu odeio esse mafo. Eu também odeio. Porque quando eu passo na coisa, eu gosto de cara. Eu acho que era ela e ela deu resete. Verdade. Quer ver? Não. Era a cadeira de ajuda. Oxi. Tá, então. Olha, já. Então, vamos aqui pra última partida, já que essa foi muito rápida. Começou. Sei na azenda. Nossa, meu Deus. Oi, tudo bom? Oi, Belinha. Oi, todo mundo. Oi, Belinha. Tudo bom? Ai, gente. Ai, vocês estão suspeitas. A Belinha tá também. Vocês estão... Eu não, porque... Tô, tô aqui com meu sorvete, tá? Não fico em locais fechados com vocês. Nossa. Não é, Belinha, senão ela já teria me matado. Será? Não sou eu. É a Nini, tenho certeza. Eu? Eu, 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 quem é isso? É você mesmo? Não é eu, não. Eu já ia te matar todo mundo do jeito que eu sou, sabe? Sou muito louca. Com certeza. Eu acho que é o Brancão. Ah, o Brancão não tá mais aqui, eu acho. Ele tá. Ele tá no banheiro e tinha um corpo ali. Socorro, corre. É o Brancão? O Brancão. Quem é? Eu morri, mas eu sou linda. Eu acho que... A Xerifa te matou. Eu, eu sou... Ai, não sou Xerifa. Eu peguei minha arma. Que certeza, Xerifa. É o Brancão, é o Brancão. Não, não sei. Não sei se é o Brancão. Olha, eu acho que... Não, ele não tá vivo. Ah, tá, sim. É o Brancão, sim. Não é. Porque ele tá... É o Brancão, é o Brancão. Sabia, sabia. Mata ele. Vai, alguém pega a minha arma. Ai, socorro, eu peguei. Vai, vai, na faixa. Vou olhar onde ele tá. Ele tá indo aí. Vai. Aê, boa. Batei. Aê. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito like fantástico. Se inscreva no canal de todo mundo. É isso. Um beijão a todos e fui. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.